Oi, oi meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal e hoje eu vou deixar vocês aí com o nosso conteúdo de hoje. Espero muito que vocês gostem, né? Estou aqui tentando, né? O ramo aqui da internet, mas é um pouco difícil, mas a gente tá aqui na luta, né? Espero muito que você esteja me acompanhando, que vocês gostem de me acompanhar e hoje eu vou deixar vocês aí um pouco da nossa rotina, tá, meus amores? Então, pessoal, aqui eu ganhei essa feira básica, né? Da minha prima, né? A gente ficou muito feliz, né? Porque, assim, como vocês já viram, né? Eu já ganhei outra sexta básica e isso ajuda bastante a gente, principalmente a gente que tem muitas crianças, né? E como vocês estão vendo aí, né? Veio um óleo, macarrão, extrato de tomate e veio esse cuscuz, né? Que é farinha de milho. Ele é ótimo pra fazer bolo, né? Eu não sei fazer ele, cuscuz dele não. Aí veio uma farinha de mandioca, aí veio, no caso, veio dois óleos, né? E veio aqui essa farinha de trigo também. Como vocês, eu vou mostrar pra vocês também, eu já tenho outra farinha também. Eu tenho que usar essas farinhas, ver o que eu vou fazer, hein? E um sal, né? Aí veio açúcar. Aí, açúcar, veio três açúcar. É, porque, eu não sei se eu vou mostrar mais outro, mas as crianças tinham aberto, né? Aí, no caso, ó, veio mais outro macarrão e café, né? Cafézinho, a gente, o cafézinho quentinho, mas o calor tá tão quente que tá até deixando a gente de lado o café um pouquinho, né? Aí, no caso, aí, como vocês estão vendo, né? Tô mostrando duas açúcar, mas as crianças abriu já e veio esse feijão. Feijão. Também veio uma lata de atum, só que meu marido também abriu. Aí, no caso, ó, veio, é... Vamos ver se vê mais... No caso, foi dois feijões. E esse arroz aqui. Como eu já falei a vocês, eu não sei fazer esse arroz. Só ele, né? Mas eu estou misturando ele com o que a gente usa. E fica muito bom, né? Então, eu vou mostrar aqui direitinho, ó. Veio a farinha, né? Veio a... Os feijões, o açúcar, os macarrões. Os meus filhos estão gostando bastante desses macarrões, assim, compridinhos. Mas meu marido só compra daqueles de... Parafuso. É, de parafuso, mas as crianças gostam muito desses compridinhos. Aí, no caso aqui, ó, veio ao todo, né? Veio essas coisinhas tudo aqui. Como vocês viram, veio bastante coisa. Isso aqui eu já mostrando dentro do armário, né? Como tá, né? Aí, eu organizei. Aí, tem aqui, ó, os feijões que... Sim, pessoal, é aqui. Voltando aqui, né? Então, esses dois feijões eu já tinha. No caso, esses três feijões eu já tinha. Coloquei todos os mais novos para baixo. E os mais velhos eu já tinha e botei para cima, né? Aí, tem a lata de óleo, a gente tem ali. E ficou assim, né? A organização meio desorganizada. Mas eu organizo do meu jeito. Eu vou pegar e vou colocar os temperos. Que eu comprei ontem na feira. Vou botar nos pote. Aí, eu comprei mais esses. Não sei se eu mostrei a vocês. Porque eu tinha comprado mais esses três. Porque os meus porta-temperos desse daqui não cabem mais. Aí, as meninas arrancou, sabe? As meninas daqui. Aí, eu pintei, né? Para não ficar tão feio. Aí, os potes, tipo, não dá tudo, né? Porque tá tudo cheio aqui, ó. Que eu já enchi. Eu já enchi esse daqui, né? Que eu coloquei para fazer comida, né? Aí, eu já tinha enchido aqui. Aí, eu enchi esse aqui também. Aí, só esses dois que já estavam cheios. Que isso aqui é alecrim, né? Alecrim seco. E aqui é orégano. Aí, eu vou pegar e vou ajeitar aqui. Sim, pessoal. Então, mas antes disso, eu vou começar ajeitando aqui o alho, né? É, como vocês estão vendo, eu vou ter que tirar todinho. Porque eu tiro toda vez. Para colocar nessas minhas cestinhas na geladeira. Então, eu vou deixar vocês aí um pouquinho. Eu mostrando, eu tirando, tá bom? Tchau, 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 tchau. 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 Pronto, meus amores, então vou começar aqui a fazer uma gororoba pra passar pra dentro E é de atum, ou de atum não, de sardinha, né, e aqui eu fiz um virabote Aí, pessoal, eu coloquei aqui pra dourar manteiga e alho e um pouquinho só de cebola Então aqui é o arroz, ó, eu fiz o purê de batata Coloquei creme de leite também Aqui eu fiz a sardinha, coloquei creme de leite Coloquei os temperinhos, no caso, esses dois temperos, né, açafrão temperado e o tempero da vovó Foram duas latinhas de sardinha Aí aqui, ó, mostrando as batatas, que eu acho que eu tô mostrando pra vocês o que eu fiz, né, a batata, né E aqui, quando eu tava fazendo, né, o patezinho de sardinha Aí eu vou misturar tudo aqui Vou colocar aqui nessa nombacinha mesmo que eu tenho aqui Vou botar primeiro aqui o purê de batata Eu não sei se vocês já viram essa gororoba, eu peguei ela na internet, né Aí a gente pega e vai testar pra ver se vai dar certo Mas a gente, todo mundo gostou, achou muito bom mesmo E eu adorei No caso foi o arroz, eu refoguei só com alho e botei açafrão e sal E pronto E o purê foi só batatinha, né, botei uma caixinha de creme de leite E aqui eu vou misturando pra poder adegrar bem no arroz, né, pra juntar tudo E eu vou começar, é, depois que mexer bastante Eu vou colocar os outros ingredientes, né, que no caso foi a sardinha E no vinagrete É tipo vinagrete, mas não é vinagrete, né Porque eu coloquei, é... Sim, pessoal, aí terminei de mexer aqui agora Aí eu vou colocar aqui a sardinha Sardinha, né, eu falei pra vocês Eu coloquei cebola, alho Coloquei os temperinhos, que é o temperinho da vovó E açafrão temperado Coloquei creme de leite Coloquei um pouquinho de... Como é que se fala, meu Deus? De coentro E no vinagrete eu coloquei pepino, tomate Tô ficando resfriada, então tô bem sufocada, sabe? Aí eu coloquei pepino, tomate, cebola É, coentro Ó, que nem aí, ó, tá vendo? Vocês tão vendo? Cebola, coentro E misturei tudo, né Só não é bem vinagrete porque eu coloquei o pepino, né E misturei tudo Eu coloquei o que tinha aqui em casa Então, fiz essa gororobinha aí, ó E todo mundo gostou E vocês vão ver como realmente todo mundo gostou Né, a gente adorou mesmo essa misturada Sempre eu vou ficar fazendo porque A gente gostou bastante, né E se vocês verem o gosto que fica Aí a pessoa tem que ver do jeito que você quer, né Do seu gosto Mas, ó Se eu olhar assim, você fala assim Nossa, tá parecendo um vomito de bebo Mas tá gostoso É, as crianças Até o meu marido, que é chato Ele gostou Mas é isso Peraí Então, pessoal Vocês acham que eu não vou oferecer a vocês também, não? Só que foi que eu já tinha comido, tá? Pra vocês verem Eu botei um pouco E aí, ficou bom ou ficou ruim? Ficou bom Ficou bom Ficou bom Como prometido Vim mostrar pra vocês O que sobrou Nada Sim, pessoal Eu vou dar uma limpada aqui Eu vou lavar o chão, ó Pra vocês verem, né? Calma, tá me ajudando aqui Juntando lixo, né? Porque as crianças Eles brincam aqui Suja muito E chove, ó Isso aqui é lixo Isso aqui é lixo pra pular lá fora Aí tá juntando aqui, sabe? Esses lixinhos que tá aqui Os meninos estavam brincando, né? Aí eu tive que varrer Pra tirar os lixos dos cantinhos Mas, ó Como é que tá aqui, ó Eu acho que provavelmente vai chover Porque, ó Como é que tá E toda vez que chove Cai a água aqui da calha, ó Cai toda aqui no chão Mel Cai a água todinha, sabe? Isso aqui é lixo Aqui tá mel, né, filha? Ela tá crescendo os pelinhos agora Depois da tosa, né? Que eu tosei ela, né? Vai tá crescendo os pelinhos dela E eu acho que provavelmente Ela tá buchudinha Só daqui a dois meses Eu acho que a gente sabe, né? Aí, pessoal Eu aqui, ó No quintal Teve uma mudancinha Eu tive que colocar Não sei se eu tinha mostrado pra vocês Que a gente tinha que colocar Esse Essa caixa de palha É uma citauba ali Que era do De um balcão do meu armário aqui Aí eu coloquei Pra pôr O tanquinho em cima, né? Pra poder Cair lá Golanar no buraco Pra não tá caindo aqui no chão E botei A parte da mesa, né? Que eu disse pra vocês Que eu tirei, né? Aí eu coloquei ali Essa Esse é a salona aqui, ó Eu tenho que pôr aqui, ó Assim, ó Aqui em cima Pra É Não ficar molhando Meu tanquinho Porque chove e molha tudo Então Vai acabar estragando O tanquinho, entendeu? E é isso, pessoal Vou dar uma lavada aqui logo, né? Aproveitar, né? Dar uma Meter água Pra cima Pra baixo E assim vai E vou dar uma lavadinha aqui E já mostro pra vocês também Antes que as pessoas venham perguntar pra mim novamente Porque outro dia Só porque eu tava lavando um prato E ia me perguntar se eu tava burjudo Por causa do tamanho da minha barriga Gente, eu engordei Graças a Deus ganhei uns quilos a mais, né? Como vocês viram no meu vídeo anterior Eu estou fazendo reeducação alimentar Então Até diminuir esse buchinho Vai demorar um pouquinho, tá? Então Não é assim As coisas Que a banda toca, não Então é bem Lenta mesmo Então minha barriga Realmente tá grande Tô até usando um vestidinho Parecendo a burjuda Mas eu não estou burjuda, tá? Tô até usando um vestidinho Pronto, meus amores Aqui, ó Aí as crianças estão finalizando aqui Até puxando Mas, ó A gente já limpou Só falta pôr o lixo pra fora, né? Mas, ó Com tudo limpinho já Ó Só falta dar uma limpada na churrasqueira Por conta que a gente já sou pão de alho Mas eu vou limpar só amanhã Tô morrendo de cabeça também E é isso Vou finalizar aqui o nosso conteúdo hoje Com essa vista maravilhosa aqui A vista de milhões, eu digo, né? Isso aí Só tenho a agradecer a Deus, né? Por ele tá proporcionando cada maravilha na minha vida E é isso Só gratidão mesmo Hoje E é isso Fica aí, ó Babando com a minha visão Daqui a pouco vai te dar um torozinho de chuva, hein? Vê aí, ó Como é que tá, ó Eu creio que Que seja chuva Que tava meio dando uns pinguinhos de chuva Eu creio que vai ser chuvinha Aí vai ser perdido O seu cavado aqui Porque tava sujo mesmo E as crianças ficam brincando aqui Então tem que tá limpando todo dia Todo dia tem que tá limpando Porque Eles brincam Eles vagam Se eles jogam sujeira no chão Então você tem que tá limpando mesmo, né? Então é isso Vou finalizando aqui, tá? Meus amores Tchau, tchau Um forte abraço E fiquem todos com Deus Sim, meus amores E antes de finalizar aqui o nosso conteúdo Eu vim mostrar pra vocês Como minha árvore ficou Depois de algumas mudancinhas, né? Eu coloquei mais lacinhos nela É... Depois quando tiver em outro conteúdo Eu mostro pra vocês, tá bom? Direitinho Mas olha só Fiquei apaixonado E olha essas luzinhas aqui Como ficou perfeita Simplesmente eu tô encantada Com cada detalhe Esse vai ser o melhor natal da minha vida Se Deus quiser Então, meus amores Passando aqui pra agradecer A todos vocês que chegaram até o final Um forte abraço E fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser